operações entre vetores, né? Que a gente vai precisar para entender a mecânica do fluido, certo? Vocês lembram do produto interno, do meu produto escalar, né? Dado um vetor A, que tem coordenadas A1, A2 e A3, né? E dado um vetor V, né? V1, V2, V3. Quanto que era o produto A.B? O produto escalar é denotado por um pontinho, né? Entre os dois vetores. Tá? Isso aqui, como que era definido? Se vocês conhecem os dois vetores, qual que seria o produto entre eles? Escalar? O que eu lembro seria o somatório, né? Da posição de escalar, seria A, tipo, o... Seria aquele... Seria A, B com B, não é? Não seria? Sim, sim. Seria o produto A, a soma dos produtos, né? Sim, a soma dos produtos. Seria A, B com Bzinho. Isso é A1, B1, por exemplo. A1, né? Mais A2, B2, né? Sim, sim. Seria a soma do somatório. Certo? A soma dos produtos, né? Componente a componente. A1, B1, A2, B2, B3, A3, né? Então, aqui, então, você tem... Isso aqui a gente pode escrever como um somatório assim, né? Desde o primeiro índice 1 até 3, né? Sim. A, I, B, I, Certo? Tá? Vocês entendem essa anotação? Sim, sim. Somatório, sim. Né? Somatório de A, I, B, I, né? Ou seja, A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Pessoal, então, aqui... Aqui você tem que lembrar os... Dos vetores unitários, né? I é 1, 0, 0, né? J é 0, 1, 0, né? E o vetor K, que é 0, 0, 1, certo? Ou seja, esses são os unitários, né? Nas direções dos eixos. Se você tem eixo X, eixo Y e eixo C... Os vetores unitários em X, né? Na direção de X é o I. Na direção do Y é o J, né? São vetores que têm módulo 1, certo? Certo. Então, a gente tem esses I, J e K, né? E... Se vocês sabem os vetores, então... A gente pode provar aqui que o produto deles é... 0, né? I com J é 0, I com K é 0, E também K com I, né? Certo? A gente pega I, J, da 0, são perpendiculares, né? Isso é porque os três eixos... São ortogonais. Ou seja, fazem 90 graus entre eles. Ortogonais. Beleza? E... Isso... Beleza. Isso que eu queria falar mais que tudo para vocês, olha. Se você tem dois vetores ortogonais, qualquer um vetor A e outro vetor B, Certo? Que fazem 90 graus entre eles. Isso acontece... Sim e somente sim, né? Ou seja... Sim e somente sim. O produto entre eles, escalar é 0, né? Ou seja... A e B são... Ortogonais. Se o produto escalar entre eles é 0. Tá bom? Então, isso é o primeiro, tá? O segundo, o que eu queria que vocês lembrem, é o produto... Vitorial. Tá bom? O produto vetorial é com um X, né? Aqui é mais complicado, gente, né? O produto escalar dá um número, né? É um número no final. É a soma do produto componente X mais componente Y e mais o produto das componentes Z. Então, o produto escalar dá um número. Mas o produto vetorial dá um vetor. Ou seja... O produto de um vetor... A... O produto vetorial com B... É outro vetor C. Certo? Certo. E... E... Vocês se lembram mais ou menos... Eu não vou dar a fórmula aqui direta de como esse vetor... Mas o importante é que se você tem os dois vetores... Os dois vetores A e B... Digamos, eu tenho um vetor A... Aqui... E você tem um vetor B que faz um ângulo com ele, né? O vetor B. Esses vetores são no espaço, tá? Estão no espaço. Esse aqui é o vetor B. O produto vetorial entre A com B vai ser um vetor C, né? Que vai ser este vetor aqui. Aqui... Só que o importante é que vocês lembrem que esse vetor C, ele vai estar no plano formado pelos vetores A e B. Desculpa. Vai ser perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Certo? Então... Esse aqui é o... O plano formado por A e B. Tá? Certo. Plano formado por A e B. E o vetor C está orientado usando a regra da mão direita, né? E, então, a gente tem que ir partindo de A para B, né? Tá? Então, tem uma ordem. Se é A produto B, você pega A primeiro com sua mão e fecha a mão direita em direção ao B. E o polegar, então, vai dar a direção do vetor C, né? Do produto vetorial. Certo? Certo. Beleza. Então, olha, esse aqui é o mais importante. Dados os dois vetores no espaço, eles vão formar um plano. E o produto vetorial vai ser um vetor que vai ser perpendicular ao plano. Ou seja, vai ser perpendicular aos dois vetores. Tá? E aqui tem uma propriedade importante aqui. Se θ é o ângulo entre A e B... Entre A e B... Então, o módulo de C, ou seja, o módulo de produto A vetorial B... O módulo de C vai ser... Vocês lembram disso aqui? Que vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ? Certo? Né? Então, depende do ângulo. Vai ser do seno de θ. Ah, aqui também é importante, gente. Aqui. Aqui a gente pode colocar no produto escalar mais uma coisa. O cosseno θ, ele entra, não? Exatamente, né? Sim, é. É, sim. Isso. Ah, escalar B. Cosseno θ, né? Exatamente. Exatamente, Vinícius. Isso aí. Então, isso aqui, né? Aqui o ângulo θ é 90, né? Sim. Então, o cosseno de 90 é 0. Por isso que o produto entre dois ortogonais, o produto escalar vai ser 0, né? Sim. Aqui é a mesma coisa, só que com um seno de θ. Certo? Então, é... Beleza? Tá. Então, olha. Com isso aqui, que a gente pode obter as regras do produto escalar entre os vetores base, i, j e k, né? Olha. Quanto que seria o produto i com j? E produto vetorial com j? Ah, gente, aqui eu coloquei errado, viu? Olha, na verdade, o x teria que ser esse aqui, né? Ou seja, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, né? E o c está lá. Sabe? Certo. E eu estou percebendo isso porque aqui agora sim cumpre a mão da regra da mão direita. E com j? No caso, o outro, no desenho de cima, seria, mudaria também? Também, está errado aqui, né? Não, e o ab ali, mudaria? Na verdade, não. Não, não. Aqui, 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 isso aqui está certo. E o i, o j, o k? Sim. Está certo. Só eu coloquei errado os textos aqui. Aqui é x, y, e usando a mão da, a regra da mão direita, você gera o z, né? Aqui é o i, aqui é o j, certo? Certo. Eu inverti o x com y e o j com i com j, né? Estava errado. Mas tudo o demais está aqui, no produto escalar. No produto vetorial, olha, o produto de i com j vai ser um vetor perpendicular ao plano formado por i e j. O plano formado por i e o plano x, né? Seria k, né? Seria k. Isso. Seria, digamos, k. E essa é a direção, né? E a gente falta um módulo, digamos, um módulo de i com j. Só que o módulo de i com j vai ser um módulo de i vezes o módulo de j vezes o seno do ângulo, né? Que é fácil em eles, né? Sim. E o ângulo que faz em eles é 90 graus, né? Sim, exato. E quanto que seria isso aqui? Sim. O módulo de cada um deles é um, são unitários, e o seno de pi meios? Zero, né? Não, seria seno de zero, né? Seno de zero. Agora, quando é 90, o seno é um, né? Sim, é um, na verdade. Então, isso, o produto vetorial i e j já tem módulo um. Então, é, e vai estar na direção de z, então tem que ser o próprio k, certo? Certo. E da mesma forma, a gente pega i com j e gera o k, né? E se a gente pega j com k, geramos o i. Sim. Isso. E o último, qual seria? E se pegar o k, i, geraria j. Isso. Aí, no caso, se eu inverter, por exemplo, fazer j, i, seria menos k? Isso. Por causa da regra da mão direita? Isso. Isso, isso. Isso. Então, isso, exatamente. Quando você pega, em vez de a produto b, pega b produto a, usando a regra da mão direita, você vai pegar um vetor assim, né? Para baixo aqui. Aí, no caso, seria menos c. Menos c, exatamente. Perfeito. Então, esse produto é antissimétrico, isso. Ou seja, o produto de a com b não é a mesma coisa que b com a. Na verdade, tem um menos aqui. Se você inverte os fatores, né? Em vez de av e va, você inverte pela mão da, a regra da mão direita, né? Você inverte o sentido do vetor, né? Em vez de sair para cima, sair para baixo. Mas é exatamente isso. Então, aqui você já tem todos os vetores, né? I, J, gera o K. J, K, o I. E o K, I, gera o J. E quanto que seria I produto com I? A gente pode ver isso do módulo, digamos, aqui, gente, olha. O módulo deste vetor, né? Desse produto vetorial, a gente está vendo, né? Vai ser o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo, né? Isso é o que a gente está vendo aqui. Se C é o produto A com B vetorial, então, o módulo desse produto vai ser o módulo de A, módulo de B, vezes seno de teta. Onde teta é o ângulo entre eles. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? Produto de I com I vai ser o módulo de I, vezes o módulo de I, que é o mesmo vetor, né? E qual é o ângulo que fazem o vetor com ele mesmo? Aí, no caso, daria menos, né? Não, na verdade... Não, daria menos. O que acontece é que é como se você pegasse dois vetores igualzinhos, olha, I com I. Tá? Estou pegando dois vetores iguais, tá? Certo. E, então, como são o mesmo, eles estão acima da mesma linha, na verdade, né? E o ângulo entre eles é cero. E, então, aqui vai ficar o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Mas eles estão na mesma linha, são o mesmo. Então, o ângulo entre eles é cero. Cero, né? Então, aqui a gente tem isso, ok? I com I. O produto I com I é cero. E J com o próprio J também vai ser cero. E o K com o K vai ser cero. Tá bom? Perfeito. Sabe como a gente pode ver isso? De outra maneira, mais simples? Não sei se ficou claro aí, mas... Mas essa questão, por exemplo, isso dentro de uma questão assim, prática, dentro de um exercício, pode acontecer? E, às vezes, a gente tem que calcular tipo um ângulo para um outro ou não? Sim, sim, sim. Ou seja, você tem que... Você tem que lembrar isso aqui. Se precisar de um produto vetoriano entre dois vetores qualquer... Esses dois vetores vão ter componentes X, Y e Z. Então, você vai ter que fazer o produto X, Y e Z com X, Y e Z. Ou seja, componente I com componente I, J e K. Componente J com I, J e K de novo. E componente K com I, J e K. Então, é tudo com todo mundo, digamos, né? Perfeito. Claro? Então, olha... Você, Vinícius, aqui você me falou, né? J com I e menos K, né? Sim. Isso, sabe por que sai? É porque isso aqui é a mesma coisa que menos o I e J, né? A gente está vendo, né? Que o produto é antissimétrico. Se a gente troca a ordem do vetor... Quem está primeiro, vira o segundo e assim... Então, o produto é o mesmo, só que troca com um sinal, né? Uhum. E a gente já tinha visto que I e J é o K. Então, esse aqui fica menos K. E também o K com o J é a mesma coisa que menos J com K. Ou seja, menos J com K era I. Isso. I e com K é menos K com I. E K com I era J, né? Exato. Beleza. Então, isso aqui vocês estão lembrando. Agora, olha. I com I. Imagina, esse aqui é o vetor A e esse é o vetor B. Tá bom? Vai ser igual a menos o vetor B, o produto de B com A, né? Certo? Só que o B é o I e o A é o I. Então, esse aqui é menos I, B é o I e A também é I. Certo? Então, olha. Esse vetor I, melhor dito, I produto I, é a mesma coisa que menos I produto I. É como se disseram, estão dando para você, olha, esse número aqui é um número. X é igual a menos X. Certo? É qualquer número aqui. Então, o X somente pode ser zero, né? Para que ele seja igual ao negativo dele, né? Sim. Só pode ser zero. Aqui é a mesma coisa, olha. Como I produto com I é a menos, é a mesma coisa que menos I produto com I. Então, I produto com I tem que ser zero, né? Não tem outra saída, né? Ele é o mesmo negativo, né? Sim. Tá. Então, a gente está revendo essas propriedades aqui só para vocês terem isso aqui, que não é tão fácil. Se você tem o vetor A, que é A1, A2, A3, isso aqui a gente pode escrever como A1I, né? A1I, mais A2J, mais A3K, né? Por quê? Porque o I é 1, 0, 0. O J é 0, 1, 0, né? Sim. E o K é 0, 0, 1. Então, isso aqui fica A1, 0, 0. Isso fica 0, A2, 0. E isso fica 0, 0, A3, né? E se você soma, fica esta expressão aqui. Beleza. Então, está colocando aqui porque eu preciso desta expressão. Se a gente tem outro vetor B... B1, B2, B3, isso é B1I, mais B2J, mais B3K. E agora, sim, a gente pode calcular o produto A com B, né? Seria A1I, mais A2J, mais A3K. Produto vetorial com B, que é B1I, B2J e B3K, tá? Então, olha, aqui vai ficar... Vocês podem ver que a componente I vai ser... Você tem que fazer o produto de todos com todos, né? Por exemplo, I com I dá 0, né? A gente viu. I com J dá 0, K. Então, aí vai aparecer um termo na direção K, né? Que vai ser A1 vezes B2. E se a gente continuar I com o terceiro, que é K, I com K é menos J. Então, vai aparecer na direção Y um termo menos A1B3, né? E aí... Então, aí vai ficando A1B2K menos A1B3J, né? E se a gente continuar, olha, A2J com I é menos K. Então, fica menos 2B1K. E J com J é 0, e J com K é I. Então, fica mais A2B3I. E o último vai ficar... A3B1J menos A3B2I. Então, aqui você já tem todas as componentes, gente. Certo? A componente I seria A2B3 menos A3B2. A3B2. Certo? Eu estaria pegando esse termo I com esse termo I. A componente J, você pega esse J com esse J aqui. Então, fica... J é A3B1 menos A1B3. Eu estou... Estou dando uma analisada? No segundo termo ali, A1B2K. Ok. Menos A1B3J. Isso. O que acontece é que... O que acontece é que... E por K não seria o mesmo J? Então, o menos eu coloquei aqui. Ah, tá, já tá. Não, tá, é verdade. Isso. Tá certo. É isso mesmo. É que eu não... O menos eu já coloquei aqui. Perfeito. Não, tá ótimo. Na verdade, é simples de fazer, né? É bem simples. Eu gosto de fazer. Adeus. Perfeito. Então, beleza. Certo? Então, às vezes, esse aqui... Parece muito complicado, né? Lembrar de... Olha, eu tenho dois vetores. A e B. O produto vetório vai ser outro vetor que tem essas componentes. Mas, olha, vai ser bem simples, na verdade. Você precisa lembrar somente... Dessas regras. I com J é K. J com K é I. E... E K com I é J, né? E se você inverte... Os vetores... Você inverte o sinal. Então, em vez de I e J... Você pega J e I. Aí já não dá K, senão gera menos K, né? E quando os produtos entre iguais, é zero, né? Certo? Certo. Beleza. Olha, agora eu vou provar assim... Provar não. Vou somente dar um exemplo simples. Simples. Por que que sai... O módulo do produto vetorial é... A área... Vai ser a área do... O paralelepípedo aqui, formado entre A e B. Ou seja... Você pega aqui, entre A e B, você forma um paralelepípedo, né? Se você calcula a área aqui... A área desse quadradinho... Vai ser igual ao módulo de C. Ou seja... É... Melhor dito. O produto... O módulo do produto vetorial, né? C é o produto vetorial. O módulo é a área... Entre os vetores A e B. Vocês lembravam disso? A área... Entre a E e B, sim. Certo? Você vê... A área entre A e B, então... Entre dois vetores... É o módulo do produto vetorial... Ou a mesma coisa? É o produto do módulo primeiro... Vezes o módulo segundo... Vezes o seno do ângulo entre eles, né? Certo? É... Isso... Isso... Bom... Isso é fácil... Mais ou menos aqui, olha... Aqui você tem... Esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é Teta, né? Se você pega o módulo de V e multiplica pelo seno de Teta, você vai ter essa altura, né? Vai ser V seno de Teta, né? Esta altura aqui... Então, se você multiplicar A, que era a área... É a base pela altura, neste caso vai ser o módulo de A vezes a altura H... Ou seja, é A vezes V vezes seno de Teta, né? Certo? É uma propriedade simples, né? Mas que ajuda muito, porque... Então, a área entre os dois vetores é o módulo do produto vetorial... E se você, então, pega dois vetores muito juntos, né? Tipo, assim, bem juntinhos... Aí que a área vai se encolhendo, né? E o produto vetorial vai diminuindo, então... No limite em que os dois estão bem juntinhos... A área é cero, né? Assim, né? A área é cero... E... Então, o produto vetorial é nulo entre dois vetores que estão na mesma linha, né? Como a gente já estava vendo... I com I é cero... Porque não tem área entre esses dois vetores aqui... J com J é cero também, porque não temos área entre eles... E assim... Tá? Então, eu quero relacionar isso com essas fórmulas que vocês estão vendo aqui, olha... A gente tem um plano XY, tá? Não temos componente Z aqui... E temos um vetor A... Tá? O vetor A tem componente A1, A2... Tá bom? E só são vetores no plano, só tem XY... Tá certo? Tá certo? E o vetor B... Vai ser esse aqui, digamos... Tem componente Z1, B2... Tá? Então, olha... Essa altura vai ser A2 e a componente Y de A... E esta largura aqui, horizontal, é A1... Esse aqui é A2... E esse aqui vai ser A1... Certo? Componente X, A1... Componente Y, A2... Aqui, para o B, a gente tem a mesma coisa... Eu vou colocar aqui melhor... Componente horizontal do B é B1... Componente vertical do B é B2, né? Esse aqui é o X do B é B1... O Y... O Y, componente Y é B2... Tá? E aí a gente quer, então... A área entre esses dois vetores... Tá bom? Eu vou pedir para... Para a gente calcular aqui a área entre esses dois vetores... Então... Nós precisamos fazer o paralelepípedo, né? Aqui... A gente tem um vetor B paralelo, né? A... Esse aqui... E aqui temos um vetor A... E aqui outro vetor A paralelo também, né? Então... De novo... A gente sabe as componentes desses vetores aqui... É... Certo? Deste B... Temos... Componente X... Componente Y... Deste A aqui... Componente Y... Componente X... Certo? Deste B aqui... Esse aqui é B1... Esse aqui é B2... Deste A aqui... Esse aqui é A1... Esse aqui... É A2... Tá? Tá certo, gente? Beleza... Tá... Então... Olha... Esses... Esses... Triângulos aqui... Esse aqui... E este triângulo aqui são iguais... Porque tem a mesma base, né? Tem os mesmos lados... A1, A2, né? Esses dois triângulos aí... Este triângulo aqui... Também é parecido com... Este triângulo aqui... Tem base B1... Altura B2... Este aqui também tem base B1... Altura B2... Tá? E a gente pode ver estes quadrados também, né? Este quadrado tem... Altura A2... Base B1... Certo? E este quadrado também... Tem base B1... Altura A2... Então eles são iguais... E a gente sabe as áreas... Certo? A área dos quadrados... Bom... Não são quadrados, né? São retângulos aqui... Estes verdes... Sabemos as áreas dos... Triângulos amarelos... E dos triângulos azuis... Então a gente sabe estas áreas... Áreas de fora... E sabemos a área total deste quadrado aqui também... Este quadrado aqui... Todo ele... A gente... Sabe a área... Porque este quadrado tem base A1... Mais B1... E a altura A2... Mais B2... Então... É... A gente tem toda a área... E queremos esta área aqui... Entre os dois vetores... Tá? Então... É... Está claro aí, gente? Não sei se... A área total... Está tranquilo... Está tranquilo, né? Beleza... A área total é a área... De todo o retângulo grandão... A área total vai ser... Duas vezes... A área do triângulo amarelo, digamos... Mais duas vezes... Do triângulo azul... Certo? Vou colocar assim... Duas vezes do amarelo... Mais duas vezes do azul... Mais duas vezes dos quadradinhos... Digamos verde... Mais a área que a gente quer... Então... A área total é... A1 mais B1, né? A base dele... Vezes a altura... Que é A2 mais B2... Vai ser duas vezes... A... A área do amarelo... É o meio da base pela altura, né? O meio da base B1... Pela altura B2... Mais duas vezes... O azul... É o meio da base A1... Pela altura A2... E os quadradinhos verdes... Tem base B1... A altura A2... Então... É... Duas vezes... A área do verde... É B1... Vezes A2... É que a gente tem a área que a gente quer... A área entre os dois vetores... Tá? Então esse 2 com 2 fica... Simplesmente B1... B2... Aqui fica A1... A2... E aqui fica 2... B1... A2... É que mais a área que a gente quer... Aqui... A gente vai ter... É... Abrindo o produto... Vai ser A1... A2... Mais A1... B2... Mais... B2... E mais... B1... B2... E vocês percebem que este A1... A2... É o mesmo aqui... Então vai embora... O B1... B2... Esse aqui também vai embora, né? A gente tem aqui... 2 vezes B1... A2... E aqui a gente tem... Uma vez B1... A2... Então... Estas 2 vezes... Vêm para o outro lado... A sustrair... E a gente tem... Fica... A1... B2... Menos... B1... A2... É a área, né? Certo? Então... O que eu queria mostrar para vocês... É isso aqui, gente... Se a gente tem 2 vetores... A... O vetor... B... Certo? Eles não são... Como se diz? Não estão... Na direção do sexo X ou Y, né? Estão... Orientados a se fazer num ângulo com... Com o sexo X. Esta área aqui... Vai estar dada por essa... Essa expressão aqui... A... Área... É... A1... B2... Menos... B1... A2... Tá? E vocês veem... Que este aqui... É o... O produto... O... A componente do produto vetorial, né? Na direção Z... Ou seja... É como se você tivesse pegado... O... O vetor A... E multiplicou vetorialmente com... O vetor B... É... X... Y... Você pegou A... Multiplicou com B... E gerou um vetor... C... Só que como esses dois vetores estão no plano XY... Ao você pegar A vetorial com B... Opa... Pegar A vetorial com B... É como se estaria pegando um vetor... X... Com um vetor em Y... E gera um vetor na direção Z... Certo? E esse vetor... Vai ter esta única componente... Que vai ser na direção Z... Que é este aqui... Olha... Este termo... A1B2... Menos A2B1... É o que a gente está tendo aqui... A1B2... Menos B1... A2, né? Certo? Então... A gente está fazendo isso... A gente fez de uma maneira assim... Gráfica... Com geometria, né? A gente pegou a área total... E sustraiu os pedaços que a gente conhece... Para ter a área aí no meio... Entre os dois vetores... É... Então... Naturalmente... Essa aqui é a área... A1B2... Menos B1... A2... E... A gente poderia ter feito o produto vetorial... A com B... Né? Daria na direção Z... E ficaria... Esse vetor somente... A1B2... Menos A2B1... Na direção K... Certo? Como nesse caso... Digamos... A gente pode pegar assim... Este vetor... Só tem componente... Em X e Y... Não tem... Tem componente zero... Em Z... Então... O A3... E o V3 é zero... Então... Esse termo vai embora... Esse A3... E esse V3... A3... E o V3 vai embora... Então... O produto vetorial entre... A... Com B... Neste caso... Né? Como eles não tem... Componente três... Todos esses termos... B3... A3... A3... B3... Todos vão embora... E somente fica... A1B2... Menos... A2B1... Na direção K... A gente sabe que o módulo de... A vezes B... Então vai ser... A1B2... Menos... A2B1... Esse aqui é a área... Entre... A e B... Certo? Certo? Então... A gente poderia ter feito esse produto vetorial... Mas eu estou somente fazendo isso... Para vocês entenderem... Como que aparecem essas combinações... A1B2... Com A2B1... 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 A2B2... Com determinante... A gente... Pode se enrolar... Com os sinais... Mais... Menos... Que vão... Alternando... A3B1... É... Dessa forma mesmo... A5B2... Perfeito. Beleza, gente. Não sei se o José ficou com alguma dúvida, mas, por mim, está tranquilo. Beleza. Então, eu queria fazer essa revisão para vocês lembrarem essa parte. Pode ser útil para vocês na resolução dos exercícios.